Pra você ligado na tela da Globo, imagens ao vivo, já começamos com o protocolo da FIFA, vão pintando na boca do túnel pra subirem lado a lado o Caio. Não dá pra imaginar um jogo sem gol, pelo menos é a nossa esperança, a nossa expectativa. São duas equipes muito ofensivas, né Vilani? São duas propostas de jogo muito legais e alegres, né? Seja na comemoração, seja na forma de jogar. E hoje poderemos com o jogo aqui, já com bola rolando. Sai na moral. Atenção, pode sair o contra, bola batida direto! Na trave! Incrível lance! Sem riscos, afasta a bola. Bola cruzada, quem é que chega? É só escanteio. Nas mãos do goleiro. Administra a aposta da bola. Administra a aposta da bola. Tira a defesa. Enfiou, bola rápida! Arrascaeta! Perdeu na bola dividida. Toque pela lateral. Então olha só que domínio. Olha só! Afasta dali a defesa! Olha só! Bola cruzada! Quem é que chega? O Flamengo é um time cínico. O Flamengo se veste de lobo mau para comer a vovozinha. É só escanteio. O Flamengo é um time cínico. De cabeça... GOOOOOOOL! Para o Flamengo! É gol de videogame! Ele deu um come no zagueirão. Lá vai, zagueirão! Está cedo! Olha isso! Olha isso! Na costura da rede! Por outro ângulo. Olha isso! Olha isso! Joga a luva, goleirão! Joga? Não deu para chegar, não, é? Joga a luva! Carrega, dá até para bater! Arrepia, atira dali! Recupera sem falta! Caio, a gente se diverte, a gente gosta de futebol. Agora o povo sofre. Mas o jogo é muito bom. E eu acho que o jogo vai ser exatamente isso. Vem para cima com tudo. Vai sufocar, vai criar oportunidade. Vai apostar numa fugida do contra-ataque. Que bola enfiada! Toque pela lateral. Lançou na primeira trave! administra a aposta da bola. Sobra a vontade. Tudo que está rolando aqui na partida, também nos outros jogos de hoje. Lances polêmicos, cada assunto que dá o que falar, enfim. Depois do Jornal Nacional, estamos juntos. O jogo está lá acompanhando, eu e minha galera do central. Bom passo em profundidade! Olha o gol! Manda lá pra frente. Afasta a zaga! O torcedor não para! Que festa! Festa! Chama pra dançar. Foram indicados dois minutos de agréscimo. Bola partida direto! O árbitro encerra a primeira etapa. Senhoras e senhores, os jogadores entram em campo hoje, acompanhados dos meninos de um time local da cidade. Tocando na bola, começa a segunda etapa. Faz a inversão lá do outro lado. Ayrton Lucas. E é a jogada individual. Já vai, volta aqui. Tá cedo! Sobra vontade. Parcial do craque do jogo, você vota no GE. Deixa eu dar uma espiada. Quem é que tá na frente, hein? Tem bons personagens. Vai levando a vantagem na opinião da galera. Como o mais votado. Vem buscaram o jogo. Olha o gol! Pra ele. Bola alçada. No tumulto. Zagueiro isola o perigo dali. Bola cruzada. De cabeça! Tem um espírito só, muito agrupado. Um senso de coletivo muito intenso. É um time que joga junto há muito tempo. Público presente na partida de hoje. Sobra a vontade. 71.898 espectadores. Olha que bola enfiada. Olha que bola enfiada. Cabe o cruzamento. Lançou na primeira trave. Está procurando a jogada. Sobra a vontade. E olha o que ele fez. Olha o contra-ataque que ele arma. Sobra a vontade. Olha o gol! Bola fácil. Nas mãos do goleiro. Acompanhou a jogada até o final. Olha só! Ele carrega. Estão dando o campo. Ele vai embora. Pra achar espaços. Bateu pro gol! 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 No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. Bola do grande círculo. Nada a saída e já vem o empate. Que resposta! Que troco, Caio! Bela reação. Mostraram que estão focados. Show! Aula de contra-ataque! Domina, toca, não tá mais comigo. Um time talhado pra trocar a bola. Pra tratar bem os passes. Um time de videogame. Substituição. Administra a posse da bola. Aula de contra-ataque! Traz pra queda boa. Pra ficar com o arremesso. Tá certo. Deu oportunidade. Não aconteceu? Muda. Substituição em andamento. Sai na moral. Carrega. Dá até pra bater. Bateu pro gol. Gol! Pro gol! Está logo! A marcação tava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Livre, livre! Escolheu o canto. Olhar aberto. Olha só. Ele escolhe o canto e dá na costura da rede. Já vai, goleirão. Tá cedo. Toca pro fundo do gol. Gol! Gol! O Flamengo é um time cínico. O Flamengo se veste de lobo mau pra comer a vovózinha. Administra a posse da bola. Atenção! Pode sair o contra-ataque! Gol! 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 Impedimento já marcado. Estava à frente da última linha de zagueiros. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Tá certo. Deu oportunidade. Não aconteceu? Muda. Distribui na beira do campo. É pela lateral. Lançou na primeira trave. Afasta dali a defesa. Arrascaeta. O Flamengo é um time cínico. O Flamengo se veste de lobo mau pra comer a vovózinha. Tá aí! O apito final! Valeu! Até a próxima! Futebol na Globo! Aqui é emoção! E aí